Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta no vidinho, você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, olha de perigosa Bora, famosinha, limpa o botão junto, irmão Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta no vidinho, você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, olha de perigosa Juca, bala da bandeira, um cheiro do coração Sérgio do Flopes Bora, pô, pô Tô me sentindo carente, nunca mais chamego Batei saudade da gente, no quarto, cortando o terror Saudade da quica da malvada, da sentada malvada, gostosinha demais Saudade da tua voz saliente, falando inocente, bata vai, bata vai, bata vai Ai, 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 eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta no vidinho, você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, olha de perigosa Eu gosto quando você senta com essa cara de marrenta no vidinho, você faz Ai, 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 eu gosto quando você joga, olha de perigosa Vai, vai Uhul Alô, 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 Alô Chama Balançar, 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 balançar Serra dois pulavinhos Abandonado na portaria A minha esquina largou com as lavadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que só brinco a jovinha jovelar Abandonado na portaria A minha esquina largou com as lavadinhas Tô posturado, tô confortado Como é que só brinco a jovinha jovelar Agora é de enrevoada e vim na mão Depois que eu fiquei solteiro Sai, sai, sai Abandonado na Bahia, capitão de areia Capitão de areia, capitão de areia Roça da Bahia, capitão de areia Roça da Bahia, capitão de areia Roça da Bahia, capitão de areia Abandona na putaria A minha ex me largou com as lavadinhas Tô posturado, tô comportado Como é que sofre com a jovinha de um meu lado Abandona na putaria A minha ex me largou com as lavadinhas Tô posturado, tô comportado Como é que sofre com a jovinha de um meu lado Agora é sem revolta e vem me dar mal Depois que eu fiquei solteiro Abandona na putaria A minha ex me largou com as lavadinhas A minha ex me largou com as lavadinhas A minha ex me largou com as lavadinhas Lentinho, lentinho, lentinho E acelera Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremeiro as pernas Vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Vem jogando a raba Tchucu-tchucu nela Vem jogando a raba Vou fazer tremer as pernas Vai ser tchucu, tchucu nela Romário e Falspix Só quem tá feliz Sai, sai, sai Sai do chão E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira E hoje é dia de comer água E balançar a rabadinha, de fazer besteira Vai! Chama todos os contadinhos Pra fazer a putaria Hoje é rave piseira Dia de fazer o gi Dia de virar lindo De beijar, fazer amor E só quem tá feliz Sai! Sai, sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Para o Matheus Chama E hoje é dia de bagaceira De chamar a galera e cair na bebedeira E hoje é dia de comer água De balançar a raba, dia de fazer besteira Chama todos com padrinhos Pra fazer a putarela, hoje é rei e quiseira Dia de fazer o jeito, dia de virar lindo Dia de deixar fazer amor Sai, sai, sai do jeito Carinho Chega ali Chega ali Chega ali Vai, 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 vai Alô, doutor, olá, um forte abraço, meu querido Placa Veículos Del Raíssa, Cali Olha, tô forte pra disputa, quero ter prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir Vou te excluir se não se decidir A entrega seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara, quem não cancha do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo, tô viagem, não é lito, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento O balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo, tô viagem, não é lito, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Alô, compadre, meu forte abraço Alô, Alô, Josi Olha, tô forte pra disputa, quero ter prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir se não se decidir A entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara, quem não cancha do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar um movimento Comigo, tô viagem, não é lito, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver Olha, no balanço da rede, só tomando vento O pé na parede, só pra dar Comigo, tô viagem, não é lito, perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento É show, menino Eita coisa boa da saforró, bom demais, bom demais Alô, Karina, Guedes, um forte abraço Alô, Gilcinho Alô, doutora Liege E GL, um forte abraço Beijo no coração de vocês Qual que é aquela guitarrinha? Aquela guitarrinha lá Chama Olha os abubinhos, vai Olha o baixo do maço Vai Nos braços e a parede, quase morro Melodia Ainda me lembro do cenário de amor O lampeão, a celulada, o escacarado O chuteio, o amassado, o nevado E o matão O copo de cerveja, uma viola na parede Em uma rede contínua na balança No canteio da cama O radio no meio rolando Cheiro de amor e de perfume pelo ar No ar em esteira Começa a papo pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, uma hora que é caçador E tentação Vem a marina me beijando, fez a beira E a lua maladrinha pela trichinha da telha Fotografando o cenário de amor Olha no ar em esteira Começa a papo pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, uma hora que é caçador Que tentação Minha morena me beijando, fez a beira E a lua maladrinha pela brichinha da telha Fotografando o cenário de amor Até a próxima! E aí 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 Música Música Eu vou te levar, onde encanta o sábio, onde a lua nos espelha, com o olhar de menina, com o cheiro do mar, do vento, vindo nas colinas, nossa cama é a grama, pra fazer amor, menina, com o calor que você é pão, só tenho amor, muito oração pra oferecer, a natureza é minha casa, te deve ver, tudo pra eu e você, já tenho um riacho, para a gente se manhar, pega peixes, manda juntos, até vadiar, Música Música Tudo pra eu e você, é show menino! Abraçar a galera de Campina Grande aí, em nome de Joso, deixa um forte abraço aí pra todo mundo! Eita moçada boa! E o chapéu boto já já, viu? Música Tem uma carta pra lembrar, E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me deu? Eu não sei, eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor, fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Quem sabe cantar? Ah, diga pra mim qual a razão Deixa triste e solidão Segura, Pabllo! Meu grande amor Segura, Pabllo! Chama! Diga pra mim onde está Liga pra mim qual a razão Pestida, triste e solidão Que me ajudou a dizer Pestida, triste e solidão Pestida, triste e solidão Pestida, triste e solidão Estou fazendo o espaço C Embalas, ce que eu estou fazendo Pestida, triste e solidão Para mim qual a razão Para mim, qual a razão A razão Para mim qual a razão É show, menino! Chama! Chama! Para não, menino! Chama! Essa daqui é pra dançar o Nicoladinho! Quem ama dá valor e pensa no que faz Quando existe amor, o coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais alegante Tô sentindo que... Hoje ela vem! Nada até do que era! Se resolver trocar a mão por um instante Termina comigo assim Você eu sou insignificante Termina comigo assim Se resolver trocar a mão por um instante Termina comigo assim Se pra você eu sou insignificante Termina comigo assim Nossa Lima, beijo, Carina! Ó, Oliver Bonés! Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar a mão por um instante Alô, Lincoln, vamos juntos Se pra você eu sou insignificante Termina comigo assim Se resolver trocar a mão por um instante Termina comigo assim Se pra você eu sou insignificante Termina comigo assim Serra o do flop Uhul! 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 Aqui em Bigarra tamo junto É show, menino! É show, menino! Vai! 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 Ela fala que eu não preste Que eu gosto da cachorra Que eu amo a putaria Que eu não tô valendo nada Ela fala que eu não preste Que eu gosto da cachorra Que eu amo a putaria Que eu não tô valendo nada Só que eu não estou em casa E ela fala que eu não tô Porra, nenhuma De pavara Que eu não tô mal E ela fala que eu amo a gente Porra, nenhuma Ela fala que eu não presto, eu gosto da cachorrada Eu amo a putaria, eu não tô valendo nada Ela fala que eu não presto, eu gosto da cachorrada Eu amo a putaria, eu não tô valendo nada Só que eu gostava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tá pra eu morrer Porra nenhuma, tu tá pra eu morrer Porra nenhuma, tu tá pra eu morrer Se você tá pra você, você tem que me ouvir Pra sua casa, quem sabe você Tem que ser que ação do senhor, me tinha見ado Porra nenhuma, tu tá pra eu morrer 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 Alô, Paulo Histórias, estamos juntos! Alô, doutor, alô, um forte abraço, meu querido! Alô, doutor, alô, um forte abraço, meu querido! Alô, doutor, alô, um forte abraço, meu querido! Alô, doutor, 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 alô, doutor Vai, 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 vai É chá, é chá Eita coisa boa Vem acabar essa noite J'Amérique 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 Uh Os meus pais não me aceitem pra casa Vou sair Meus amigos já estão na malada Vou partir, vou descer, me abrazar no rolê Você não deu valor, nunca se importou A partir de hoje nosso amor acabou Já fui, deu pra mim, eu perdi o louco Uh Não importa o que diga, eu vou Adeus, curta a sua vida, eu vou curtir e cá E agora? Vai, vai, sai do chão Vem acabar essa noite 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 Vem acabar restless Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Faz jogo com o Lupe na balada, vou partir, vou descer, pra dar um rolê, você não deu valor, nunca se importou, a partir de hoje nosso amor acabou, já fui, deu pra mim, vou meter o louco, não importa o que diga, adeus, solta a sua vida, eu vou curtir e cá, agora tô solteiro e vou gritar pra todo, sai, 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 vem cá, vai, vem cá, vai, vem cá, vai, vem cá, vai, vem cá, 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 vem Tem que amar essa noite É bom demais, meu povo Bom demais Foi você Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Quando te avisei Pela primeira vez Me apaixonei Pelo teu olhar Teu olhar parceiro Teu olhar vaqueiro Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Todo sonhador Me perdi de amor Já nem sei quem sou De tanto te amar Acertou meu peito Pelo perfeito Fez esse vaqueiro Se apaixonar Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vou te procurar E quando encontrar Quero te abraçar Com muito prazer Acabar de vez Com a solidão Tu és a razão Desse meu viver Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Foi você Que me fez sonhar Como eu sonhei Vai! Tchau! Toda vez que você Vem me ver Eu não sei o que fazer Pra te agradar O seu toque só me dá prazer Dá difícil de viver sem Gosto de você Perto de mim Nosso amor Começa E não tem fim É um pouco Que me faz arder Com o desejo de querer Não mais para Enquanto o coração bater Eu já sei que vou viver Só pra te amar Gosto de fazer Você feliz Nosso amor Que não tem fim Viva! Toda vez que você Vem me ver Dá vontade de parar O tempo Esse tempo Que não cansa De passar Quero sempre Quero ter uma Amor Quero ter a minha vida Inteira Pra te dar Todo o tempo É pouco Pra te amar Todo o tempo É pouco Pra te amar Passa O tempo lactaram Que horas Pois é Jornal Afino Podem Toda vez que o tempo Eơi Porars A gente Pinte Obje A todo momento lembro de você Tenta esquecer, é difícil demais Abre tua porta, me aceita de volta O que mais importa é amar, é paz Sem o teu carinho, não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Meu amor, eu quero, adoro você Não vai ser desse jeito que vou te perder Meu amor, eu quero, adoro você Não vai ser desse jeito que vou te perder Se eu vejo que mel, olha aí proverte O corpo carente, muito seduto Não sei se um dia, por irreverência Mas se com a gente, a marca do amor É, o que eu mais quero É dormir em teus braços e acordar com você Meu amor, eu quero, adoro você Não vai ser desse jeito que vou te perder Meu amor, eu quero, adoro você Não vai ser desse jeito que vou te perder É, o que eu mais quero Quando o prazo do sol vai descontando Por detrás da montanha da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra Do coleiro, do que tal canto ao galo Outra sela no lobo do cavalo Oliver Bonnet, tamo junto, irmão Com carinho, amor e muita fé Eu vou levando ao fim a vida de gado Sou vaqueiro e vivo apaixonado O que eu vejo o que eu vejo no serrão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que traz seu coração Eu sou ronha, fecha de São João Santo Antônio, São Pedro e São José O meu bispo, meu bispo, seu céu já vem com o velho E me perdoe se isso por pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado O morro vaquejada e mulher Eu sou o vaqueiro e vivo apaixonado O morro vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado O morro vaquejada e mulher Eschei! Tem a dor Tem a dor Vai, vai, vai Minha vaqueira Karina Foi numa tarde ventre chonha Gato muge sem parar Lamentando seu vaqueiro Que não vem mais a boiar Não vem mais A boiar Adolente a cantar Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo Tengo lengo, tengo lengo, tengo E a do E bom vaqueiro nordestino Morre sem deixar do chão O seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão E nunca mais E nunca mais Nunca mais action E a do E a der A chorar Tengo lengo, tengo lengo, tengo lengo, tengo É demais Tenta essa pom Tengu, Lengu, Tengu, Lengu, Tengu, Lengu, Tengu Tengu, Lengu, Tengu, Lengu, Tengu, Lengu, Tengu Ei, garoto Ei, garoto Vai, vai, vai Doutor secretário de turismo, doutor Jorge, um forte abraço Fui um forró, pra cá do Caicó ninguém botou No forró botou, olha aqui o forró Pra cá do Caicó ninguém botou No forró botou, 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 ninguém botou No forró botou No forró botou Era um tocador e só tocava Com o rô που, ninguém botou, no pô, warum, não Ninguém botou, pô, warum, não Ninguém botou, pô, warum, não Ninguém botou, no pô, warum, não Não tô, warum, não Quinta, leva, aguinta, leva, aguinta, leva Mas só queria deixar de rir, ser caxanga Era um tocador e só tocava Com o rô, possiamo, não Ninguém botou no Forrobaldor, 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 vai! Vem pra cá do Caicó, no Forró, Bolon Vem pra cá do Caicó, no Forró, Bolon Vem pra cá do Caicó Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis gordas, são seis gordas pra amarrar uma mulher Quem tem uma viola, só chora se quiser São seis gordas, são seis gordas pra amarrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a força no violão Os maus olhos, os maus olhos derrubam qualquer paixão Morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de pinta já laçou meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Morena parceira do cabelo cacheado Seu laço de pinta já laçou meu olhado E agora, e agora eu quero ser seu namorado Alô, Votor, eu não, forte abraço, Alô, Luísa Alô, Luísa Para cá, vem Eu amei demais O que bem me faz Essa paixão Eu gostei demais Eu gostei demais O que bem me faz Essa ilusão Eu recordo muito Aquele tempo Me lembro Quando a gente Era feliz Tudo é solidão Eu tenho a letra E saudade Quanto bem Que eu te quis A música No ar O rádio Não parava De tocar Nós dois No ar Agora Só me resta Recordar Oh, Carol Sem o seu amor Tudo é tristeza Tudo já passou Oh, Carol Sem o seu amor Tudo é tristeza, tudo já passou Eu recordo muito aquele tempo Me lembro quando a gente era feliz Tudo é solidão, ultimamente E saudade, quanto bem que eu te fiz A música no ar No rádio não parava de tocar Nós dois e o ar Agora só me resta recordar Oh Carol, xalalala Sem o seu amor Tudo é tristeza, tudo já passou Oh Carol, sem o seu amor Tudo é tristeza, tudo já passou Oh Carol, sem o seu amor Corro no sul, tem loura catarinense, gaúcha parais, moças jazem na gerais Eu quero ver uma lourinha suada no calor da maquejada E vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Ai, 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 ai Orgulho não vale nada É forró e vaquejada junto com o Rodeirão E vamos juntar nossas forças Ai, 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 ai De coração pra coração Orgulho não vale nada É forró e vaquejada junto com o Rodeirão Quando escuto uma canção de fecheirinha Minha garganta chega na honra Ninguém segura a poesia matruta Amor de chitãozinho e chororó É Zezé, Luciano e Sérgio Reis É Leandro, Leonardo e Gonzagão É o sul e o nordeste se encontrando Porra, zane, vaquejada Coração, bora E vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Orgulho não vale nada É forró e vaquejada junto com o Rodeirão E vamos juntar nossas forças Ai, ai, ai De coração pra coração Orgulho não vale nada É forró e vaquejada Vai! Vai! É forró e vaquejada 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 Quem tá tomando uma, levanta o copinho pra cima aí Só quem tá tomando uma A galera aqui na frente, aqui no meio, lá no fundão Só quem tá tomando uma, levanta o copinho pra cima aí Eita moçada boa Tá na hora de tomar, tá na hora de tomar Bora, vamos virar cocó, chama Eita moçada minha boa Meu parceiro, o Ídalo perdeu a chave da SW4 dele, viu? É a chave de uma Toyota, a SW4 Quem achou, deixa aqui no palco, por favor, beleza? Amar seus refeitos Eu mordo de casa, caso você puder Viver ou não, se sombra não, pode Seu rosto é perfeito, Senhor, é dor Não me levante nem brilhe os cabelos Você faz moda sem ser moda Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Não sei se a jóia, essa jóia é você Eu tenho medo E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E a outra pessoa não me apaixonar Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou Eu me vejo Não importa se você já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga, senhorita O que eu tenho é quase nada Lá já eu sou de um abrigo Uma palhosa no canto da serra Será nossa briga Faz o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Aqui, aqui, aqui E se for preciso a gente aumenta depois Tem um violão que é pra santo e gelua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo 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 É show, menino! É show, menino! Agora, Carly, chama Carly. Só quem levantou o copo naquela hora, essa aqui é pra vocês. Chama o príncipe! Chama o cocó! Eu te... Amor tão bonito Aqueles que matam Com sabor de saudade Só vocês, vai! Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Tem alguém roendo hoje aqui? Tem? Quem está roendo? Quem está roendo? Me levou um chifre recentemente Olha aí assim, ó No toca-fita do meu carro Uma canção me faz entrar no céu Acenda mais um cegado E procuro te esquecer Do meu lado está vazio Você levanta, planta, planta, paz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo Muito mais Uhul Uhul Tchau. 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 Tchau.